Vou pôr um bolo aqui bem na minha frente Ah, isso não, caralho Me dá gógo, não Ih, vai ter boss Vai ter boss Tá com gostinho de boss, né, Kratos? Não é mesmo, claro que é mesmo Não era mesmo Não sei falar O homem não tem medo O homem Filha da puta Calma aí É assim, porra Bacana, mas não deu dano nenhum Eu amei mesmo Foda-se, eu ainda tô perdendo vida Ah, que da hora Dá pra... Ai Puts Perdi o time Perdi o time do caralho Aí, aí, aí Nossa senhora Mas eu achava que ia ser bola, porra, e não isso Nossa, mas esse bicho... Mas esse bicho tá tão fudido Eu tô com pena dele já Caralho, calma aí Calma aí, bicho Não é, buceta Mas eu tava girando pra caralho Nossa senhora Mano, tadinho desse bicho Eu tô com muita pena dele, velho Ai Pena um caralho arrombado Lixo Nossa, eu tô com... Meu, vida Não Velho, eu buguei nele Velho, eu vou morrer Eu não creio que eu vou morrer em God of War, né? Olha lá, eu tô bugando nele, caralho Eu não consigo girar Porque ele fica me bugando Aí, aí Aí, agora a mãe tá potente Mano, o pior é que ele não dá nada de vida esse arrombado Ah, agora deu É a mesma coisa? É a mesma... É a mesma... É o de sempre? Meu Deus Meu Deus Filha da puta Não, agora vai, né? Agora tá na... Tá na hora já do bicho morrer Não tá? Você não concorda, Kratos? Nossa Senhora Nossa Senhora Foi... Tá... Bum É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Caralho Caralho, ele derrubou o sol, velho E aí É a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Kratos fez o caminho para a luz misteriosa, mas havia mais perto do que o Kratos possivelmente saber. Derrubou o sol, mano. Como que o ser humano vive sem sol? Como que o Kratos ainda está vivo, se ele não é um ser humano? Morpheus. Nossa senhora, velho, mas eu não entendi porra nenhuma do que ela disse, mano. Nossa senhora, velho, que inglês difícil do caralho esse inglês formal, velho, na moral. Boa, boa. Calma aí que tem isso aqui. Opa, essa porra. Ok, ok. Ó. O melhor ataque do mundo. E é isso, gente, tá de boa, pô. O sol só caiu, tá tranquilo. Porra. Salva aí. O bicho. Nossa. Os soldados viraram... Os soldados viraram o bicho. Nossa, a mina sumiu Ah, vai se fuder Me enganou Eu nem vi o próximo up, quanto é? Putz, 4800 Tá longe, viu? Tá difícil A buceta não era aqui, não Nossa, grosso Morri Nossa senhora Ah, morreu também Um is Será que tem alguma coisa dentro dessas fases? Será que tem um balde górbona? Opa Ah não Arqueiro não Nossa, como eu odeio arqueiro, velho Na moral, que chatos do caralho Porra Nossa, mano Esse jogo tem muito baú, cara Caralho Olha isso Agora eu vou ter que entrar em todas as casas Porque se tiver o balde górbona Eu vou perder ele O que é que você falou aí? O que é que você falou aí? Nossa, eu esqueci de pôr no título Que eu tô com Tocicolo também Maravilha, né? Tô toda fodida Literalmente, mano Tô toda arrombada O fogo no O fogo no No cu do Kratos Não tiraria Essa névoa não? Nossa, só falta um Aqui, ó A espada dele tem fogo, ó Putz Oi Amiga Tô arrombada Não, já sei a tua Já sei qual é da tua Arrombada Ai, gente Peraí Eu tô Tem que fechar isso aqui Tem que fechar isso aqui mesmo Ai, você é uma puta Como você passou? Tá, e agora? Será que eu vou voltar aqui? Eu vou pegar essa vida, vai Bom, se eu tiver que eu voltar aqui Fodeu Não vai ter vida mais Coito, solta isso Por favor Como solta? Mas que pariu, viu Velho Será que vai nascer mais menino? Mano, o fogo dele O fogo Da espada dele Sai Fogo A espada dele sai fogo É isso que eu queria falar A espada dele sai fogo E ele não Não bota O fogo Ali no carrinho E ainda anda nessa velocidade Do caralho aí Nossa, muito rápido Gostei muito mesmo Ai, ai Não, você é fudido Não, você é fudido Caralho Eu peguei Mano, eu peguei Mana mais rápido Que a vida Boa Não vou pegar a vida não Foda-se Foda-se Mano, eu sou muito Proca, velho Eu falei que eu não ia Ficar procurando o baú Tô procurando o baú Morpheus Defeated What the fuck Não, calma aí Deixa eu deixar isso aqui em você Rapidinho Caralho Caralho Mano, mas eu fiz Bicho E aí Caralho 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 Isso mesmo Eu faço Batei de sacanagem Pega a vida aí, patrão. Ninguém é de ferro. Patrão. Aí, boa. Olha que bonito. Ah não, calma. Ali segue. Foda-se. Ah, legal. Tá bom. Ah, legal. Vou ser assustado também. Ah, legal. Ah, legal. Vai, vai, Otávio. Fica defendendo. Vai defendendo aí que eu te estuno. Caralho. Não, calma. O que que tem aqui? Aqui eu sigo? Acho que aqui eu sigo. Ou não. Ou aqui eu sigo. Foda-se. Verde um baú. Ah, legal. Ah, legal. Ah. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Não é para você dizer que quando sua servitude termina, você vai ganhar sua liberdade, em tempo. Mas para agora, Olympus precisa de sua não-questionante obediência. O Deus do Sol foi tornado do céu. Este templo em que você está, é o Chariot de Helios. Sem o seu mestre, os fogos estão dirigindo o Sol. E sem Helios, não há ninguém que mantém a Morpheus de atingir o poder permanente. Muitos dos deuses estão caindo para um deslizamento profundo. Próximo, todos irão se torcerão à cor branca de Morpheus. O que você teria que me fazer? Você tem que encontrar Helios, e retorná-lo ao céu. Para que o mundo de Deus e o homem seja perdido por sempre. Apenas a sua luz pode liberar a terra de Morpheus. Athena! Athena! Ai, nossa senhora, dor na panturrilha. Meu Deus, velho, eu estou uma fodida. O que tem aqui atrás? Aqui foi de onde subir, né, eu acho. Ou não também. Ai, a Tina. Tá, tem que encontrar o Helio. Deve de ir para lá. Então, acho que a Aurora é por aqui. Vai nascer bicho, né? Ah, não. Tá, não dá para entrar ali, eu acho. Nossa, mas aqui vai ter um combate maravilhoso, né? Vai. Vai. Salva aí. Nem tem mana para pegar ali. Foi triste. Pô, mano, eu estou muito triste que devia ter um baú ali de Górgona, velho. Eu ia ficar full Górgona. Aquele baú valia a pena pegar, mano. Eu achava que ali seguia, velho. Eu estou muito triste agora. Eu nunca vou superar aqui. Ai. Nossa, mas tu é burro, hein? Quem é um arrombado? Peraí no aqui, não tem? Me dá uma Górgona. Ela é uma Górgona mesmo. Porra. Ah, velho. Na moral, nossa. Como é que abre aquela bosta ali? Não. Eu sou uma idiota, velho. Puta que pariu, caralho. Idiota. Mano, vai tomar nesse teu cu. Legal, agora eu não consigo... Como eu vou matar esse moleque, mano? Mano, eu ia conseguir abrir aquilo. Mas... Não... Não consegui girar o suficiente. Opa, tem alguma coisa aqui embaixo. Perfeito. Nossa, inumano tava escrito ali embaixo. Porra. Pega aí, vai. Ah, eu acho que agora abre a porta do filho da puta ali, né? Ou não. Eu tenho que voltar aqui pra bra... Pra braxo. Nossa, já se passou uma hora, velho. Eu tenho que passar rápido quando a gente se diverte. Salva aí. Sai. Sai daqui. Rala peito. Você tá rindo aí, irmão? Você tá rindo aí? É que pariu. Não tá bom nunca mais. Filha da puta. Ai. Bacana, eu fui pro... Uff. Nossa, é o sonho da minha vida. É ter o combo do triângulo, viu? Pode abrir. Tem mais? É que pariu, velho. Vocês são chatos pra cacete, viu? Na moral, vou te falar. Vem aqui. Agora acabou, tio. Ah, se foder. Insuportável. Nossa, que chão. Caralho, reflexo. Porra. Tem Gorgon aqui? Seria tão legal se tivesse. E você vai sair daí, né? Ah, saiu mesmo. Foda-se. Essa igarca é muito chata, mano. Easy. Easy pise. Easy pisa. Não abre, tio. Caralho. Esconderam bem, viu? Esconderam mesmo, que é mó pesado puxar isso aí, parece. Você não concorda, Curtis? Você não concorda comigo? Tem mais um. Meu Deus do céu. Meu Deus, tem outro. Velho. O objetivo da minha vida é achar o olho de Gorgon. O que isso aqui vai abrir? Ah, tá. Ué, mas não é o mesmo ali? Nossa senhora. É a mesma coisa. Quem é isso? Ah, eu queria ver a finalização deles, velho. Vai ter outro? Nossa, vai ter dois de brilho. Só de brilho. Oh, bem brutal. Filha da puta. Acabou? Esse aqui tá muito fácil. Bom pra mim, né? Que ele termina rápido daí. Caralho. Tem boa aqui atrás? Não tem? Boa aqui Gorgon, né? Não tem. Eu não vou ficar destruindo essa porra, não. Foda-se. Não.